Olá a todos os amigos do ActualFootball, a todas as pessoas que nos veem por este meio, lhes mandamos um saludo muito especial desde a cidade de Barranquilla. Nos encontramos com Marcelo Macedo. Graças por conceder-nos esta entrevista. Como vai? Estou bem, muito feliz de estar aqui defendendo a equipe do Junior. Espero que eu possa corresponder às expectativas de todos. Para que os Júnior te conheçam um pouco mais, quais são as suas qualidades como futbolista? Finalizar bem, né? Espero que aqui não seja diferente, que eu possa estar finalizando bem e ajudando o Junior da melhor maneira possível. Tuviste a oportunidade de jogar no futebol de Coreia. É muita diferença com respeito ao futebol brasileiro? Sim, futebol coreano é um futebol de muita força. Não tem tanta qualidade como no Brasil, mas é um futebol de muita força, um futebol de muito vigor físico. E para mim foi uma grande experiência e pude aprender muita coisa aí na Coreia. E com certeza tem me ajudado durante todo esse tempo de futebol. Jogando para o Madureira, lhe lograste anotar ao Flamengo quatro goles em um mesmo partido. E é um recorde que compartes com Pelé e Puskas. Que tal esse momento? Sim, para mim foi um dia muito especial, entrar numa galeria tão especial como essa. Não sei se sou digno de estar... Não sei, não, tenho certeza que não sou digno de estar aí nem perto desses dois grandes jogadores, né? Mas foi um grande dia na minha carreira, poder fazer quatro goles no Flamengo num só jogo. Então é uma data que eu guardo com muito carinho, um jogo que eu tenho com muito carinho no meu coração. Falando de Madureira, tu viste a oportunidade de anotar 14 goles em 13 partidos. Como o viste? Como foi essa experiência aí? É, nesse ano acabei sendo o artilheiro do Campeonato do Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca. Apesar de estar defendendo uma equipe não tão grande. E pra mim, já tinha jogado no Fluminense, no Rio, defendi o Fluminense por sete temporadas. É um futebol que eu já conhecia bastante, mas sempre é difícil quando você atua por uma equipe de menor porte. Então é mais um grande feito que eu tenho na minha carreira, uma artilharia de um campeonato importante do Brasil. E tenho certeza que você vai sempre ser lembrado por esse grande momento. Passaste por 18 equipos desde o 2002 até o presente ano. Em que equipe sentiste que tu viste o melhor nível? No Fluminense, quando comecei, que eu joguei sete anos. Pelo Madureira também, que apesar do pouco tempo que passei aí. Em relação, voltando só um pouquinho, em relação a passar por 18 equipes. No Brasil acaba sendo normal, porque são vários campeonatos diferentes. E acabamos sempre fazendo o contrato curto pra disputar um campeonato paulista, um campeonato carioca. Depois, eventualmente, um brasileiro. Se sai muito do Brasil pra jogar seis meses, como é o caso específico aqui, meu com o Júnior. Então, por isso que eu tenho rodado bastante. O que te motivou a vir ao Júnior de Barranquilla? Acho que é um desafio na minha carreira. Eu já tive a oportunidade de passar por grandes clubes, por grandes países. Vejo como um grande desafio. Espero também estar abrindo portas aqui para que outros brasileiros venham jogar aqui. Porque, se não me engano, só tenho eu de brasileiro na primeira divisão aqui. Então, acho que o jogador brasileiro tem qualidade e tem espaço em qualquer lugar do mundo. Ainda mais aqui na Colômbia, que é um futebol muito parecido com o nosso. Futebol de qualidade, de técnica. Então, espero que eu possa estar abrindo portas para que venham outros. E como ha sido a tua relação com o corpo técnico? Fui muito bem recebido aqui, não só pela comissão técnica, pelos diretores também, pelos companheiros. Agradeço a grande recepção que tive aqui. Sei da expectativa também da torcida. Tenho aquela desconfiança de não conhecer muito. E com a hinchada, com os companheiros, como ha sido a tua relação com eles? Algum em especial com os que te lleves melhor? Não, não. Acho que todos, apesar do pouco tempo aqui, eu já tenho um bom relacionamento com todos. Aqui na Colômbia não se trabalha com muitos jogadores. A gente tem um elenco muito curto. No Brasil, geralmente, a gente trabalha com quase 40 jogadores no elenco. Então, aqui são poucos jogadores. Então, se facilita para estar conhecendo. E vejo aqui um grupo de muita qualidade, um grupo unido, um grupo onde só tem amigo. Então, isso aí é um grande passo para estar se formando uma equipe vencedora. Você ainda não teve a possibilidade de debutar. Como é a competência com os demais delanteros? A expectativa de estar estreando é grande. Mas, em relação aos companheiros de ataque, apesar de ter poucos aqui na posição, são jogadores de qualidade. Não vi muito, mas tive a oportunidade de ver jogando, tanto o Tolosa quanto o Ruiz. São jogadores, especialmente o Ruiz, que já tem uma história aqui no clube. Tem que ser respeitado. Respeito o Tolosa também. E vai ser uma briga sadia. Vem aqui para somar, para ajudar. E, independente de quem esteja jogando, acho que o importante é estar dando o máximo para estar ajudando a equipe do Júnior. Como você acogiu na cidade de Barranquilla? A cidade principal, a dificuldade aqui para adaptação é o calor. Apesar de eu estar vindo do Rio, de uma cidade muito quente, não se compara com o calor que tem aqui. A umidade também é muito alta. E isso dificulta muito para a prática do esporte, no meu caso, do futebol. O desgaste é muito grande, tem que hidratar muito, se perde muito peso. Mas espero me adaptar o mais rápido possível em relação ao clima para poder estar rendendo o meu melhor. E qual é o teu objetivo no Júnior? O objetivo é fazer um... Apesar de pouco tempo, é deixar uma boa impressão aqui, dar o meu máximo, fazer gols. E, se possível, continuar aqui. Porque eu gosto da cidade, eu gosto do desafio de estar aqui, defendendo uma grande equipe. Uma equipe que eu vejo que pode ser campeã, que tem todas as condições para estar sendo campeã, para estar disputando uma Libertadores. Então, por que não continuar aqui mais tempo, um, dois anos e, como disse anteriormente, abrir portas para que outros brasileiros venham para cá também? Qual é a melhor equipe do mundo para ti neste momento? Sem dúvida, o Barcelona. Até pelo que vem apresentado, pelos jogadores que tem no seu atual elenco, indiscutivelmente é a melhor equipe. E, atualmente, é o melhor jogador do mundo. Messi também. Acho que o fator do Barcelona ter grandes jogadores ajuda muito. A qualidade do Messi é indiscutível, mas os jogadores que estão à sua volta também facilita muito para que ele possa desenvolver o melhor futebol. Mas, sem dúvida nenhuma, os números comprovam isso, que o Messi é o melhor jogador da atualidade. E o que pensas da dupla Neymar Messi? O Neymar vai precisar de um tempo ainda para se adaptar no futebol espanhol. Mas qualidade também ele tem de sobra, tem muito potencial. Tenho certeza que essa dobradinha dele com o Messi vai dar muitos títulos para a equipe do Barcelona. Pelé ou Maradona? Também eu trabalho muito com o número. Acho que a estatística não mente nunca. Acho que, se você for pôr em número, em gols, em títulos, Pelé foi muito superior ao Maradona. Apesar também de gostar muito do Maradona, acho que são características diferentes um do outro. Mas, em relação a números, acho que é indiscutivelmente o Pelé. Acho que o Pelé está em um patamar acima, né? É indiscutível a situação que ele está. E depois dele, com certeza, vem Maradona. E como são as eliminatórias do Mundial em Sudamérica? No Brasil, a gente não tem acompanhado muito agora, porque o Brasil está classificado, né? Então, não está disputando, né? Então, a gente no Brasil acaba não tendo tanto contato com essa disputa. E como é o Brasil para o Mundial? Ou é campeão? Não, é difícil. Acho que, apesar de ter ganhado a Copa das Confederações, creio que vamos ter bastante dificuldade, porque a Espanha vai jogar diferente, a Itália vai jogar diferente. Então, vejo um campeonato muito difícil para o Brasil. Mas não é possível, né? Acho que o fator de estar jogando em casa é muito importante, ajuda bastante. Mas não vejo o Brasil como favorito, não. Vejo a Espanha. E que opinas do atual momento que vive o futebol latino-americano? É, tem crescido bastante, né? Especialmente o futebol brasileiro. Se vê muito pouco hoje o jogador saindo do Brasil para jogar fora, porque hoje se paga muito bem. O nível do campeonato brasileiro é muito alto, do argentino. Estou podendo acompanhar um pouco aqui do campeonato colombiano também, que se joga em alto nível e se paga muito bem. Então, acho que isso é bom para a gente que joga o futebol e não tem que sair da América do Sul em especial para ter que estar jogando na Europa ou na Ásia. Eu particularmente prefiro estar um pouco mais perto aqui. Marcelo, graças por esta entrevista e um saludo que lhe queiras mandar a todos os amigos do atual futebol e aos índios de Júnior. Eu que agradeço e espero, apesar do pouco tempo que vou estar aqui no Júnior, dar o meu máximo, poder fazer o que eu sempre fiz por onde passei, fazer gols. e estar correspondendo a toda a expectativa da torcida, da diretoria, de todos que se juntaram para que eu pudesse vir aqui para o Júnior.